Cuidado Zang Cuidado Zang Cuidado Zang É Bom, vamos lá, já arrumei tudo aqui Jogar Novo jogo Sobrevivência, sobrevivi sozinho no 4546B Enquanto investiga a morte de tua irmã Eu nem sabia que minha irmã morreu Já to bem spoiler Mas tudo bem, segue o jogo Liberdade, como modo sobrevivência mas sem fome ou sede Hardcore, modo sobrevivência com apenas uma vida, sem alerta de O2 Criativo Clica em qualquer coisa sem restrições Não, sobrevivência, joguei uma sobrevivência Caralho, tantas opções Velho, não sei o que apertar Apertei T Sei lá Ei, 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 cadê minha legenda portuguesa Você quer isso? A pesquisa não é tudo É para mim E Sam Eu preciso saber o que aconteceu A storm meteor Eu posso usar ela para recuperar De qualquer jeito Ah Vou te esquecer Robin Eu vou dar meu caminho de volta Falta Flores Queira porra Veja Queira porra Veja Unknown Worst Entertainment Apresenta Aproximando 45 46000B Serviço do Stand Teperture Tão Nosso escape pod esfudeu O cara tem que dar mais uma abaixada, que tá meio alto aí. Mas eu achei que tinha leitei do português, né velho? Para pura. SPARTA! Tá valendo já? Tá. Primeira coisa, legendas em português. Cadê? Tô puto já, velho. Cadê minhas legendas em português, jogo? Ih, rapaz, meu PC foi esplanado aqui, ó. Poxa vida, meu. Acho que é só no menu que muda o idioma. Mas tá o português lá, velho. Salvar... Pera aí, sair... Um momento, um momento. Tô puto já, velho. Idioma português. Português, Brasil. Vamos ver se agora aparece. Estranho, velho. O primeiro tem tradução desse que não vai ter? Nem fudendo. Tô puto já, velho. Ah, agora sim, ó. Pera aí, sensibilidade do mouse tá horrível. Calma aí, a gente vai ajustando aqui na hora. A primeira vez que eu tô jogando, né? Sensibilidade tá baixíssima. Isso aqui tem que ser loucura. Tá aí. Agora sim, loucura. A próxima FPS não tá morrendo. Ah, eu esperava pior. Talvez tenha motion blur. Se tirar motion blur ajuda. Lente suja, profundidade de campo. Matização. Que diabo é isso? Qualidade boa de movimento. Desligado. Quero desligado. Eu odeio essa merda. Tinha esse aqui no Doom só pra puxar meu FPS. Ah, this is fine. Como se não bastasse, não tem que preocupar com o planeta agora. Tem que ir em meteoro, né, velho? Já achei aqui, ó. Barra de nutrientes. Padrão, né? É tab a mesma coisa? Tab, ok. Tô vendo que tem um pod ali que eu tenho que olhar. Tem alguma coisa menor que dá pra pegar? Nada. Mas, ó. Pelo menos aqui tem terra. Quem diria que existe terra nesse planeta desgraçado. Que cor é essa? Não sei. Não, é o mesmo planeta que a gente tem em outra região. Mas, no FPS não tá sendo cravado, tá? Tá me encabulando isso, gente. Só um segundo, velho. O que é lentes sujas? O que é oclusão de ambiente? Reflexo de tela, espaço. Verdade do clima. Ah, isso aqui eu vou deixar. O que é lentes? Ah, isso é o que eu vou deixar. Então, cadê as sombras? Ainda vai fazer o skybox. Esse foi rápido. Talvez um pouco mais efetivo quando eu chegar na água. Mas na terra não tem como se assustar. Não tem sombras. Eu não sei o que é oclusão de ambiente. Vamos ver se isso aqui se ajuda. Vai estar tipo 50 para cima. Não vai ter que apalhar tanto. Talvez esconder a prévia do jogo também ajude. Escondendo a prévia fica de boa. Agora valendo! Domingo legal! Cacilda! Isso não foi como planejado. Eu deveria encontrar um caminho para a água e chegar na água. Caralho, calma. A planta é agressiva. A planta é agressiva. A planta é agressiva. A planta é agressiva. Compreensível. Pera, é para cá ou para cá, né? Ela aumentou a temperatura? Ah, a temperatura é 97 ali, né? Calorzinho, calorzinho. Ah, garotinho. Muito bom. E desce rápido a temperatura, hein? Tá. Aqui temos um exemplo clássico de um segundo pior medo de fundo do mar. Que é o quê? Quando você pula no mar, você olha para cima para tentar escapar e o que que tem? Uma camada de gelo. Você está preso. Olha que beleza. Uhuuu! Uhuuu! O jogo é bonito para caralho, você tem que admitir. Desde o Sub-Naut K1. O jogo é muito bonito, velho. Olá, amiguinho. Pinguins. E você, eu lembro. Você tinha no 1 também. É, provavelmente já tinha encontrado muitos bichos que tinha no primeiro jogo. Porque, como é o meu planeta, né? Tem bicho que vai conseguir ficar no mesmo bioma. Opa! Isso aqui é meu. Filho da puta, velho. Peraí que eu preciso de ar. Ok, começou a bizarrice. Que porra é essa aqui, velho? No primeiro personagem... Não falava, não. Esse aqui está mais completo. Como é que entra aqui, velho? Ficou o drop-pod. Ok, está vazio. Sinto muito sobre sua irmã. Eu quero oferecer minhas sinceras condolências sobre a passagem da sua irmã. Eu consegui conhecer Sam, melhor, ao final da minha mandatação com Altera em 4546B. Quando fomos juntas como amigos de base no Outpost Zero. Ela falava muito e muito feliz de você. Eu pensei que você deveria saber. Ele não se derrubou comigo quando Altera blamed Sam's death on negligence. O Samantha Ayou I met was many things. Kind. Clever. Devoted to her work, mas nunca negligente. Eu gostaria de oferecer você algo mais substancial, mas minha acesso à informação tem sido cut-off. Você pode estar em uma melhor posição para olhar as coisas do que eu estou. Se você puder, Delta Station foi o nosso HQ. Eles estavam em um grande急o para ir embora, e... Talvez ainda tenha informação para ser encontrada lá. Tem uma grande torre de rádio, impossível de perder. Eu espero que você encontre as respostas que você procura. Lilian Bench. Tá, tem um monte de coisa aqui que já chegou que eu nem vi. Só um pouco mais a câmera aqui. Que eu acho que aparece coisa aqui em cima de... Esse cara depois. A mensagem da Sam, que eu acho que é minha irmã, né? Vamos lá. Robin, guess what? Eu tenho o trabalho. Estou indo para 4546B. Agora eu vou poder melhorar o avião mecânico e amfibiano sob condições de estresse do mundo real. Escute. Eu sei a sua stance sobre Elterra, mas eu só espero que você é feliz e sua irmã é feliz. Eu certeza espero que minha irmã é feliz. Eu não posso esperar até que falamos de novo. Oh! Eu queria te perguntar algo. Você pode assistir a minha augie enquanto eu estou fora? Eu preciso alguém que eu posso confiar para olhar para o meu melhor pequeno potato. Patata. Patata. Escute. Eu tento, mas esse nome não adiciona. Ele é meu pequeno oxtrabite. Eu deixarei os tubores de estarte como nicknames para você. De qualquer forma, se você disser sim, obrigado, baby sis. Eu te amo. Ok. Espera aí que já estamos chegando novos. Boa tarde. Cheguei a tempo. Opa, chegou mesmo, Thanatos. Obrigado pelos bits aí. Vamos lá, mensagem da Sam 2. Eu quero me inteirar na lore, né? Para saber porque eu estou fazendo o que eu estou fazendo. 4546B para Robin. Vem, Robin. Lembra quando nós costumamos jogar o explorador do espaço antigo? Isso é meio assim. Mas é mais difícil de comunicar. Bem, vamos ver. Eu tenho a sua última mensagem. Altera não é, como você disse, Altera me terrorizando. As coisas estão indo bem. O Project tem um novo nome. Diga-me ao mecânico, avian, amphibiano. E... ... 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 É uma bolinha vermelha, cocumelo alvo. É uma bolinha vermelha, mas não é dessas plantas aqui, parece. A menos que tem diferença em pegar com a faca, né? Que parece ser aquela. Que aqui se eu abrir o PDA, uns diagramas aqui, ó. Planta fita. Não parece essa, que é algo tempadeira. É uma mirada de água trepadeira, não é essa planta aqui. Calma lá, calma lá. Respirar aqui rapidinho. Opa, o que é você? Você não é amigo nem fudendo. Você não tá passando uma vibe muito confiável não, velho. Você tá me encarando por quê, velho? Ô, malandro! Ô, malandro! Eu vou pra cá, sai pra lá. Eu vou pra cá, sai pra lá. Você não segue o seu caminho, velho. Senão a gente vai trocar um fight aqui, hein? Você fica esperto, velho. Você é a minha primeira divisão a vencer esse lugar aqui, velho. Você nem vê com graça, velho. Quem é você? Macaco do... Ah, não. Agora eu gostava de você. Olha o macaco! Mano... Mano... Roubou minha faca, filha da puta! Tá minha faca... Seu desgraçado... Morra, macaco! Caraca, que macaco filho da puta, velho. Caralho, não dá pra confiar nem no macaco. Eita, pô. Calma, câmera. Não dá pra confiar nem no macaco, velho. Mano, onde eu acho essa planta adesiva, velho? Crepadeira... Como é que é a foto dela de novo? Planta fita, né? Adesiva. Uuuuh, dá pra marcar ali em cima agora, ó. Pra você saber o que falta. Aí eu gostei, velho. Gostei, gostei, gostei. Não, a trepadeira não dá isso aí, velho. A trepadeira dá isso aqui. E o outro lá é a bolinha que eu peguei pra fazer outro negócio. Agredi mesmo, me roubou, velho. Aí, ó. Tá dando só... Fragmento. E não é essa planta aqui, não. Semente de água trepadeira. Osss... Tá um ventinho aqui fora, hein. Quando eu vim pra esse lado aqui, eu vou pro outro lá... Peraí, meu negócio tá pra cá, né? Vou dar uma andada pra cá. Ver se eu acho outra planta. Que é o que eu preciso. Ah, esse aqui eu tentei pegar antes, não dava porque eu não tinha faca. Deixa eu ver o que é esse aqui. É, é a mesma planta. Mas eu não consigo ir fundo com esse oxigênio aqui, não, mano. Eu não consigo fazer isso, cara. Tem que focar em outra coisa lá. Deixa eu ver mais o que eu posso fazer que vai me ajudar. Ah, eu morro, né? E até onde der eu morro. Primeiro passo pra sobrevivência, não seja burro. Não, não. Ahn... 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 Talvez seja mais efetivo jogar o sus quando eu tiver literalmente na água, mas aqui não vai dar nada, gente. Ahn... Então, é o que eu tava querendo fazer, Tarnados. O scanner. Só que eu preciso desse negócio da bateria. E a bateria eu preciso desse item que eu não sei onde achar. Quanta fita. Por enquanto. Aí eu estou nesse dilema. O que eu posso fazer... Não, a bateria também precisa de bateria. Sinalizador não dá. A bateria também precisa de bateria. Mas ó... Antes de vocês me mandarem o somzinho aí, eu escutei um som na água lá. E é um som de... Sim, não que é um Reaper, mas... Parecia uma coisa grande. Vou dar um save aqui, velho. Vamos loucura. Tá de noite, não tem lanterna. Ó, eu fui pra lá, eu fui pra cá, eu vou pra cá agora. O que é isso aqui? Achei. Ah, se bem que eu vou pegar mais, por enquanto eu estou aqui, velho. Putz, só tinha essas. Eu teria medo também, Maggie. Você não tem medo de uma coisa grande que eu estou aqui? Tô vendo que vocês vão spamar tanto isso aí que vai ficar já... Vai ficar fácil de prever, viu? Vocês não sabem, eu escolhi um momento, gente. Calma, velho. Estou muito ansioso. Eu sei que é uma coisa nova, é legal, mas calma. Não, deixa o preço baixo justamente pra pessoa usar. Cadê? Scaneando, finalmente. Eu vou pegar uma bateria em titânio. Agora vem um escaneiro. Cada ferro de xenobiologia favorável. Esse planeta tem algumas flora e fauna, e eu não posso esperar para aprender sobre eles. Isso também me dará acesso a um set de ferro de ferro. Estou assustando que Altera deixou a tecnologia que eu posso escanear para blueprints. Isso deveria fazer sobreviver e explorar aqui um pouco mais fácil. Não se preocupe, Sam. Eu não esqueci de que estou aqui para você. Mas não é difícil fazer um pouco de pesquisa no lado, certo? Eu sei que você teria feito o mesmo. Eu vou descobrir o que aconteceu com você. Eu prometo. Ok, aí tem o macaco do Mark que me roubou, né? Algumas das vidas aqui estão muito... Se eu não sabia melhor, eu diria que eles são depois das minhas suprimentos. O que te disse de ele te roubar? Esse jogo aqui não tem boss não, tá nada. É um jogo de... tipo, é um mundo aberto. E pode ser que você encontre um bicho gigante do nada. Tem esse risco. Lumerangue, vamos lá ler sobre ele de novo. Herbívoro encontrado em grandes números. Frequentemente encontrado em águas rasas, convênios e cardúmes. Tente ser rilhado. Sugere adaptação para moer corais que outros herbívoros não conseguem digerir. Barbatanas gêmeas. Característica incomum das duas barbatanas dessa espécie são uma extensão cartilaginosa do seu esqueleto. Elas são menos propensas a danos e proporcionam propulsão superior, mas casos perdidas demoram mais para crescer novamente. As pontas azul brilhantes são, na verdade, as extremidades do seu trato digestivo, onde a luminescência dos corais que ele consome é a mais concentrada. Mais ativo durante o dia e propenso a fugir quando algo se aproxima, o boomerang pode ser mais facilmente observado à noite. Quanto sua luminescência o denuncia e ele procura brigar-se no fundo do mar. Oxigênio! Olha, mano, esse jogo é muito bonito, mano. Olha isso, mano. Quando você olha o céu desse jogo, você até esquece que você está nesse inferno de planeta de água, mano. É muito bonito, mano. Olha, eu ouvi de novo o barulho que eu falei lá. E está perto daqui, cara. Cara, eu vou dar um save aqui. Vai vir coisa aqui, velho. Essa direção tem coisa, velho. Deixa eu escanear esse cogumelo muito louco aqui. Mandragora retorcida. Aqui eu já escaneei. Dá para escanear essa parada gigante? Dá para escanear essa aqui? Ponte de coral. Já vou ler essas coisas que estão pendentes aqui, tá? Galena. Seja lá o que seja isso. Ai, de chumbo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Olha lá, eu olhei para cima e tinha gila e já entrei choque, velho. Olha aí, mano. Olha esse planeta, cara. Esse é doido. Pode ser que tenha, Nicolas. Pode ser que tenha. Nunca sabemos com Subnautica. O primeiro jogo você pode assistir lá no YouTube, porque eu não vou resumir tudo não. Tá fácil. O cara chega no 2, que é um resumo do primeiro. Bladerfish. Bexiga semipermeável. Bladerfish. Espera aí. Vou ler aqui. É servível em comum. Parece ser, em grande parte, indefesa. Tem pouco semelhança com as outras formas de vida e vida à sua volta. Bexiga semipermeável. Bladerfish é capaz de enfrentar o ar e a água do mar em sua cavidade corporal. É através de uma membrana única que envolve a coluna vertebral com a bexiga. Isso permite que ele remova e consuma partículas orgânicas apanhadas no caminho e ajuste sua flutuabilidade. Tubulação vascular aberta. Pode ser movida e contraída para bombear água e gerar propulsão guiada de baixa velocidade. Em grande parte alheia, as ameaças são praticamente imóveis durante a noite. Seu único mecanismo de defesa identificado é ser composto quase inteiramente de água, ar e cartilagem. Avaliação. Comestível. O oxigênio pode ser recuperado da bexiga e adicionado aos tempos que foram consumidos. A membrana possui aplicações como filtro de água natural. Afloramento de calcara. Essas estruturas geológicas em comum geralmente se formam em torno de depósitos de titânio e cobre e são distintas desse planeta. Análises mais avançadas indicam que a pedra ao redor do metal foi endurecida contra a erosão. Mas o mecanismo de como isso acontece ainda é desconhecido. Avaliação. Fonte de titânio e cobre. Galena. Depósito mineral que geralmente contém chungo e titânio. Cogumelo alvo. Cogumelo alvo são fungos coletáveis encontrados perto de pontes de coral. Os cogumelos são notáveis por seus chapéus grossos e carnudos. Esses chapéus podem produzir uma pequena quantidade de clorofila que os torna capazes de realizar um pouco de fotossíntese. Mas o cogumelo ainda recebe maior parte dos seus nutrientes de matéria morta no solo oceânico. Avaliação coletável e cultivável. Não tem votação ainda. Folha estreita rosa. Essa espécie semelhante a grama cresce em pequenos aglomerados perto das pontes de coral. Mandecagura retorcida. Mandecagura retorcida cresce em zona de coral de temperadas. Seu docel frondoso realiza fotossíntese da luz solar ao mesmo tempo que proporciona sombras para a estrutura bombosa sob ele. Pontes de coral, que é um negócio que eu achei jurado que era um monstro, mas não bem. Pontes de coral são formados por pólipos de crescimento rápido que exibem tigimotropismo, que causa crescimento em resposta a estímulos ou quando tocando um objeto sólido. Elas crescem em padrões densos e retorcidos que se ancoram as rochas ou os corais. A parte inferior é recoberta por colunas de craques azuis. Ok. Como ela é carne, chupa veganos, então né. Eu aqui afogando peixe. E aí, Godric. Pera aí, a gente tem que olhar o cachorro de novo. Tá foda, veja. É só o dia que dá pra fazer live que tudo de uma vez só. É só. É só. É só. É só. Ai, ai, voltei. Então, Goten, sobre ele não ter muitas batalhas no episódio, nem todo episódio de Total War sempre vai ter três, quatro batalhas, né? Às vezes você tá montando o caminho até a batalha. Acontece. Como é que eu tô de comida? Tem nada, né? Já foi um ano e um mês, velho. Muito obrigado pelo resumo de três meses, Goten. Valeu pelo apoio, velho. Inclusive eu tô vendo a gente fazer as badges de subs aí. Então logo ao menos vocês vão ter aí os seus distintivos de Prime, Tier 1, Tier 2, Tier 3, um mês, dois meses, três meses, tudo isso aí, tá? Tô vendo aí como que eu vou fazer aqui com os designers. É, não é um Reaper. Ela é a Sea Emperor. Primeiro jogo. Ela é um Leviathan, mas não é um Reaper. O jogo quer que eu faça lanterna, né? Pelo visto. Tem que fazer vidro. Tem que fazer a bateria de novo ali. Então vou precisar de mais dois daquele negócio. Deixa eu achar isso. Ficava no fundo da água aqui. Olha meu cabelinho, gente. Tem sombra. Uhuuu! Esse aqui acho que eu não entrei. Não, acho que foi justamente nesse que eu entrei. Eu não sei se o barulho que eu tô ouvindo é o grito de um monstro ou os meteoros lá fora caindo. Se é que tá caindo em meteoros ainda. Meteoro e monstro, né? Na dúvida, é os dois. Vou pôr a prateleira, deixa eu dar uma subida aqui. Ou eram aqueles pinguins aqui, ó. Acho que é os pinguins, velho. Olá, amiguinhos, deixa eu escanear vocês. Como é que eu subo aí, velho? Me ensina aí, velho. E aí, galera. Pinglin. Beleza, criativo. Ai, que perfezinho. Olha, o pinglito, mano. O grande pinglito, velho. Quer dizer, nem tão grande assim, né? Ah, o pinglito, mano. Morreu afogado, pelo visto. Aí, voltou. Dá pra eu pegar o pinglito? Não, que coisa horrível. Você sequestrar com a criança? Meu Deus, eu vou ter que sequestrar com a criança mais forte que eu. Pera aí. Como é que eu jogo fora? Esqueci, velho, direito. Dá pra pegar ele? Roubei, roubei! Corre, malado! Corre, malado! Roubei, já era. Ninguém viu. Crime perfeito. O que eu faço com essa criança agora, mano? Olá, tudo bem? Você vem comigo agora, tá? Vai ficar tudo bem, pinglito. Vai ficar tudo bem. Eu vou te treinar, pinglito, pra você ser o maior supervivente desse planeta, tá? Nada de ruim vai acontecer com você, velho. Ah, já era, meu. Vou colocar ele aqui no chão, velho. Cadê a porta? Vou soltar ele aqui dentro, velho. Ele vai morrer fora, ele vai morrer em falta de água. Não é preciso soltar um item aqui, use containers de armazenamento. Mas ele não é um item, ele é uma criatura viva. Ah, eu vou soltar ele, velho. Vai, tchau. E morreu, longe dos pais. Esse pinguim horrível. É, Maggie. Eu tô com taxilofobia, você tá com tribofobia. Bem-vindo ao meu mundo. Ai, ai. Caraca, não deu nada de comida o peixe que eu fiz, né? Tá difícil sobreviver aqui, hein? Tá, bateria. E lanterna. Sucesso. Eu acho que tava pintando ainda aqui porque eu marquei a parada, né? A bateria também tava marcada. Ok, eu preciso pegar comida, velho. Caralho. Vou pegar esses peppers aqui que eles dão mais. Para de fugir e me alimenta! Esse aqui é um pepper do artigo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Calorie intake recomendada. Ae. Saudade dos meus cocos no primeiro jogo, velho. O coco lá era muito bom para alimentar e água, velho. Let's go. Tem uma lanterninha agora. Por enquanto não será necessário. Seguimos para a direção que eu ouvi o grito do bicho. Ah, é. Deixa eu subir nesse gelo aqui, peraí. Se eu subir no gelo eu vou morrer de frio. Calma aí. Deixa eu voltar ali. Tem muita coisa para ler, velho. No coé vai sempre ter muita coisa para ler, tá? Isso aqui é como se fosse um... Um RPG mundo aberto. Eu tinha imaginação não dá para subir de level, né? Mas... É sempre muito codex para ler, velho. E é legal porque você fica ambientado no mundo, né? Ih, ele vai ficar aqui em volta agora. Já era meu pet. Vamo lá. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Carnívoro. Ih, cara, ele é carnívoro. Mas bem que pinguinha, né? Pinglin. Criaturas semelhantes a aves. Caçam pequenos peixes debaixo d'água. Reúnem-se em grupos no gelo acima. Consomem peixes pequenos e os regurgitam para seus filhotes. É nojento, mas é verdade. Calda e garras retratas para escapar rapidamente de predadores debaixo d'água e para proporcionar a tração máxima do gelo. Os dentes afiados, ocultos dentro do bico, podem rasgar pedaços de agressores e presas. Agrubos sem bandos nas superfícies para proteção quando com frio. Avaliação. Menos fofos do que parecem. Nenhum deles me atacou, mas eu realmente não achei tão bonito. Pinglito. Pinglins jovens tendem a agrupar-se em terra firme, esperando a próxima refeição. Consomem quase que exclusivamente peixes regurgitados pelos adultos. Eles ficam no centro do grupo para se ficarem aquecidos e protegidos do vento. Se os pinglitos são separados do grupo, os adultos ficam agitados e começam a procurar por eles. Então, por favor, não os afaste do grupo. Tá bom, eu vou lá devolver, velho. Pepper do Ártico. Presa veloz, camufla-se contra o gelo. Como pepper comum, é rápido e relativamente inteligente. O que permite que ele sobreviva em grandes números. Notas do pesquisador. Não gosto do nome gerado automaticamente. Sugestão. Gelolho. Ok. Coral prateleira. Um tipo de coral rochoso comumente encontrado crescendo em saliências rochosas. Corais rochosos têm exoesqueletos biocompostos endurecidos. Os pólipos do coral crescem continuamente para cima e para fora em camadas finas, criando a aparência de prateleira sulcada. Ok. Beleza. Então, né? Vamos lá devolver, que vocês ficam falando para pegar o bicho aí. Não é isso aqui. Pega o bicho, sequestra o pinguim aí, velho. Aí, ó. Vamos levar de volta. O bicho tá triste aqui agora, velho. Olha o que vocês fazem aí. Seus monstros. Tá frio aqui fora, hein, bicho. É... Cadê seus pais, velho? Depósito, suprimentos de emergência. Uh! Eu vou lá. Não tinha visto que tinha aparecido isso aí. Eu vou lá pegar. Ó, já fiz mais do que... Mano, cadê seus pais? Eu não consigo enxergar nada. Tá aqui. Pô, tá aqui, ó. Galera. Cuida aí, hein. Cuida aí. Eu não assumo esse B, ó. Vamos lá na cápsula de emergência ali, ó. 300 metros. Levaria um lanchinho para a viagem, mas acho que eu volto antes de eu morrer de fome ou sede. Que... Um novo creature discovered! Ih, um peixe arco. É mó bonito esse peixe aqui, velho. Eu achei novo. Esse aqui é novo. Moicano. Anemona Moicano. Esse aqui... Dá pra pegar, tá ligado. Tá, talvez não vocês estejam tão ligados assim. Tô preso! Vem cápsula! Vem cápsula! Deixa eu pegar um ar aqui... 150 metros. Os pinguins aqui fazendo uma chacina nos peixes, velho. Ah não, o macaco! O macaco! O macaco! O macaco tá atrás de mim! Olha o macaco! Vamos escanear o mamaco, vai. Caralho, que peixe bonito é esse aqui, mano. Isso é um peixe? Que porra é esse aqui, velho? O rolyfish tá porra, velho. Titã, velho. Depois eu vou ler. O macaco sumiu, velho. Pera aí, eu preciso pegar, velho. Não vai dar pra chegar ali, não. Tem que passar abaixo desse iceberg aqui. Não dá pra respirar até a cabeça dele. Meu Deus, tomei um susto com a minha sombra agora. Que vocês não tão ligado, velho. Eu tomei um susto com a minha sombra. Que vocês não tão ligado, velho. Meu amigo, eu quase morri do coração. Eu quase morri do coração. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Já tá do caminho. Que isso aqui? Ah, beleza, amigão. Como é que eu quebro o gelo? Ficando? Eu ia escanear o bicho que me congelou, velho. Subi zero. Pera aí. Deixa eu pegar um ar aqui que esse negócio aqui tá fundo, velho. Coisa que ela disse. É o peixe da Elsa, velho. Agora sim, vamo lá. Tem um pirier aqui. Primeiros socorros. Que isso? Detector de minerais. Sinalizador. Isso aqui eu gosto. Ah, agora você pode colocar as superfícies também, a parada boa. Esqueceu alguma coisa? Carvalho. 30 segundos de oxigênio permanecer. Calma, jogo. Para de botar pressão em mim, velho. Eu já tô sob muita pressão aqui, velho. Não sei, Goto. Eu não vi quase nada do jogo que é pra justamente descargar a exploração. Mas se eu fosse chutar eu diria que sim, velho. Na caixa dá pra escanear, não. Quando dá pra escanear sempre aparece um ícone pequenininho no canto direito da tela embaixo ali. Mas são superfícies que eu deveria deixar. Que é de base, né? Opa. É uma erva vermelha. Caralho, meu oxigeno é uma merda, cadê meu mini submarino lá, saudades Tá nevando O que que é isso aqui? Ovo de criatura, ah, eu não vou pegar não A última vez que eu peguei o ovo de uma criatura, apareceu o Larry do lado da minha base Deixa o pinguim de ar e leva o jovem com oxigênio em reserva, compreensível Nossa, tem posse de sala, eu não aguentava pegar mais Seria uma pena se algum bicho me congelasse até eu chegar no superfície Eu vou pegar esse Pepper tudo aqui pra levar pra base Boa, Pepper Bom, é muito bacaninha esse peixe aqui, velho É a versão titã do peixe do primeiro jogo, velho Muito bonito, velho Será que tá passando no meio aqui? Reabasteceu oxigênio? O que? O peixe é uma bomba de oxigênio, velho Ih, caralho, eu passei dentro, velho Uhuuu Uhuuu Muito bacilo com o peixe, né, velho Quem é você? Ah, você é o corno que me congelou, velho Vou escanear longe, porque você me congela É, o jogo ainda não mostrou nada de domesticar pinguim em Goddard Estamos no começo ainda, provavelmente a gente descobre depois Vamos escanear esse aqui? Tá escaneado Já chegou uma coisa no rádio pra me dar logo o PDA O PDA do submarino, né, velho Eu ia ficar bem feliz Mas tá chovendo, tá nevando? Ou tá caindo chuva de fogo aqui, velho Eu tô na dimensão de Korn, não tô sabendo? O que porra é essa aqui, velho? Mega robô gigante de pinguim Compreensível Compreensível, tenha um bom dia Que atira peixe que congela Caralho A Mega foi, tem que acendeu já no jogo Ovo de criatura, se solta ele no ambiente, ele vai crescer com o tempo, velho Se você tiver um aquário, ele cresce dentro do seu aquário O que é isso aqui? Peixe arco curado Esse peixe realmente tem gosto de peixe Desidratante, mas não estraga fácil Mas aqui é pra você guardar ele por mais tempo, né Bastão de luz que eu liberei Detector de minerais Eu vou fazer isso aqui Não tô com muita opção do que fazer no momento mesmo Tá preciso de bateria Pra fazer bateria tem que fazer isso aqui Aí eu preciso de fio de cobre que eu já vou fazer agora Tá Sininizador, deixa eu guardar aqui que eu não vou usar isso aqui Do caso nunca o sininizador, pela verdade Esse pedaço cogumelo Eu não vi nenhuma opção de comida parecendo com ele E o bobo já tá perto de cagar aqui Então, sei lá Deixa eu comer esse... Meu caraca Deixa eu comer esse pepper aqui Que se caga rápido E... A água eu vou segurar por enquanto Dá pra tomar uma água Caralho, não é pra guardar água É pra tomar água Tá, vamos lá pegar a mulher de cobre O submarininho deve dar Só que precisa achar o... Mesmo esquema do primeiro Tem que achar o projeto Pra depois fazer ele Aí, já peguei o cobre Agora eu preciso de dois Daquele negocinho Tem que esquecer o nome da planta Mas enfim, aquela planta ali Que tá aparecendo na direita Que fica nos túneis Esse aqui é novo, hein Que picho é esse aqui? Vamos lá Reabastei só oxigênio Gerador de oxigênio Caralho Ah, o negócio fica mega inflado Aí você consegue pegar a parada Opa Aqui, ó Seaglide É isso que a gente precisa 1 de 3 Minha câmera tá em cima Mas eu vou falando pra vocês Tá, gente Tá 1 de 3 Então tá por aqui Só precisa achar Seaglide na verdade É o nosso submarino É aquele ventiladorzinho lá Passando 100 metros Oxigênio Deficiência Decreta Seaglide aqui Eu vou virar caminhoneiro Do água Foda-se Olha lá Eu vou virar um caminhoneiro Na água Espera aí Espera aí Que surfinho Transmissão de origem Source de transmissão Depth Calculado Aproximadamente 200 metros 200 metros Sem condições Minha filha Por enquanto Consegui chegar nem a 100 Sem chorar Escraviza o pinguim Coloca ele pra trabalhar Uma mina de carvão Assim que eu tinha Preciso de carvão Eu penso na ideia Deixa eu ver as coisas Que eu liberei aqui De PDA Agora nem achei O que eu queria pegar Acho que esse lado aqui Não tem túnel Esse aqui eu já peguei Tenho certeza É Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Caraca, velho Muito claro esse jogo Meu Deus do céu Eu vou ficar cego Até o final do jogo Vira caminhoneiro que sai da noite Roubando filhote de pinguim Se isso aí for um negócio Por que não, né? Eu vou pegar o que parece Como uma chamada de distração Quem ou o que Está aqui chamando para ajuda Não parece Humano Talvez é De uma remédia De tecnologia Arquitet Tecnologia Em sua mensagem Sam's colleague Disse There was Something important Here Even if it's just a mimic From one of the more Intelligent aquatic Specimens That could be a major find Or if it's from Altera It could have bearing What happened to Sam I should definitely check it out Tá É o mesmo planeta do um sim Sálito Que é o peixe elza Predador de tamanho médico Desconhecido Por cuspir água salgada Super gelada Para congelar a presa de longe Uma bexiga grande Na parte de baixo Do sálito Se enche de água No mar Encontra ele nada Um pouco de água É filtrada Através de uma membrana interna Deixando para trás Uma solução Salina forte Dos andadeiras planas Transparentes E extensíveis Agem como radiadores Liberando calor E resfriando o conteúdo Da bexiga O sálito Pode então contrair a bexiga Espelendo a salmoura Super gelada E congelando a água do mar Até vários metros De distância Embora formas de vida De sangue quente Possam sofrer Perimentos leves Em contato com a salmoura Essa não é fria o bastante Para congelar a maioria Dos vertebrados O perigo real É ficar paralisado Em um bloco de gel Afundando para cada vez Mais perto Das mandíbulas do sálito Cuidado com a bexiga cheia Arraia do Ártico Espécie de arraia Que se movimenta rapidamente Bem adaptada A ambientes de baixa temperatura Dois conjuntos De barbatanas Em forma de asa Permitem que essa arraia Mude rapidamente Em direção E acelere Como outras raias É exclusivamente herbívoro Avaliação inofensiva Hollyfish Titan Tão bonitinho Um herbívoro grande e dócil Que libera oxigênio E é defendido Pelos pequenos e agressivos Simbiontes que o acompanham Lento Estúpido E delicioso Guellras complexas Revestem o interior do buraco Sugando água fria Liberando água morna E rica em oxigênio Em seu lugar Atrás simbiontes Que fazem do Hollyfish Em seu lar Exposto ferosamente Qualquer forma de vida Que se aproxime Migra mais ou menos Aleatoriamente Alimentando-se Dos nutrientes Depositados pelos simbiontes Obrigado pelo follow Thiago Bauer O Hollyfish Titan O Hollyfish Titan evoluiu completamente Além dos mecanismos básicos De sobrevivência Como velocidade Inteligência Ou capacidade de caça Existe um estado Sempre permanente De calma não refletiva Nadando por impulso Confiando completamente No complexo ecossistema Que o sustenta Avaliação Fonte valiosa de oxigênio Se você puder alcançá-la Peixe arco Peixe pequeno Que costuma nadar em cardumes Ataca peixes Com um método De propulsão único E aparente distante Do Bladerfish Que é o que a gente pega Para fazer água Antenas Em vez de nadar Essa forma de vida Usa as finas antenas verdes Que circulam o seu corpo Para alterar a composição Da água à sua frente Permitindo que ele veleje Para o espaço De baixa densidade criado Coloração roxa Barra verde Pode ser uma adaptação De camuflagem Para luz de cumprimentos De onda Médios Possivelmente indicando Que esse peixe É mais ativo Ao amanhecer E ao anoitecer Comportamento Embora cardumes De peixe arco Se formem periodicalmente E fujam em massa De predadores Esse comportamento É mais social Do que defensivo Peixes arco solitários São encontrados Frequentemente Procurando comida E exibindo comportamento Em geral curioso Avaliação comestível Alga trepadeira Espécie de alga marinha Concentrada em grandes florestas Em águas rasas E arenosas As raízes soltas Ancoram a planta No fundo do mar De onde crescem Constantemente Em direção à superfície Em busca da luz solar O caule é fibroso E rico em ferro Tornando uma matéria Prima viável Para a fabricação De tecidos Bem como um alimento básico Avaliação Recurso vital Alienígena Comestível Aplicações Em construção Só acender a luz Aqui Peraí Anêmona 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 Como é que é O que o anêmon Fazia no filme Anêmona Eu moro numa Anêmona 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 Moicano Anêmona prefere Águas rasas E amplas Exposição à luz do sol Vivendo numa relação Simbiótica Com uma espécie De alga vibrante Que fica no alto Do tronco da anêmona Essas algas Se desenvolvem ao sol E criam uma camada Bacteriana Fina e escamosa Ao redor da estrutura Da anêmona Enquanto se alimentam De outros Microorganismos Filtrados através Do espaço aquático Da anêmona Erva vermelha Uma planta comum Adaptada a vários Ambientes diferentes A erva vermelha É parte importante Da dieta De muitos herbívoros Pequenos Gerador de oxigênio A planta de oxigênio Produz uma reserva De oxigênio No bulbo Bioluminescente Que pode ser colhida Supõe-se que isso Ataca animais Territoriais Que respiram ar Formando uma relação Simbiótica Que protege a planta Contra peixes herbívoros Avaliação Fonte submarina De oxigênio Irrespirável Útil em situação De mergulho livre Violinda Também A arma vermelha É importante Residentiva Eu concordo Queria comportamento Para os peixes Tem desde um Isso aí Eu acho Não lembro se falava No Codas Mas eu lembro Tchanejo não ouço Essas coisas Uma planta luminescente Comum que cresce No solo marinha Alterra Tá, só tem mais Esse aqui Vamos lá Conversa Gravada Samanta Yow E Fred Lachance Eu te digo Você vê algumas Coisas estranhas Quando você Spendia Deu seu dia Em um carro de lago Mais um vandalismo? Foi os monstros de lago? Eu não acho Eu não posso Não posso A sensação Que essa planta É curta Não há Uma coisa Que curta É Provavelmente Você está certo Não é nada Você não quer Não quer ouvir De nada De nada É só um grande Criado Ficado Ficado No ice O que? Onde? Em uma cave Não longe De sua lab E aqui É o extra Peleiro As soon as eu As eu chamo As eu chamo As eu chamo Eles fecham A área Não quer Ninguém Vai lá Mas por que? Samy Eu não sou biologista Mas eu acho Que algo Que aconteceu Com isso A sua pele Parece Alianna 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 Ok Tecnologia Bastão de luz Uma luz de LED portátil Convida bateria Que produz iluminação De baixo nível Em uma área De 360 graus E pode ser acoplada A maioria das superfícies Detector de minerais Usando uma mistura complexa De transmissão De campos eletromagnéticos E detecção De decaimento beta Fala português agora Detector de minerais É capaz de identificar Recursos próximos E estimar a distância deles Duas antenas emitem Um padrão avançado De ondas Para detectar Materiais específicos Para mineração Uma tela ultra brilhante Informa visualmente A distância De um recurso alvo Alarme de proximidade Adiciona uma camada A extra de informações Para posicionamento espacial Finito Os caras basicamente Criam aquele negócio Que se podia fazer Na base portátil Que tinha um negócio Na base Fazer exatamente isso Seatruck O Seatruck É um veículo subaquático Avançado Com cabines modulares Acopláveis É isso que eu quero fazer Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso? Seglide Ingredientes conhecidos Tem que achar mais dois Negócios dele É Por enquanto Não há muito o que ser feito Além de continuar explorando Comer mais um peixinho Antes que estraguem Sim Precisa fazer A base de veículos também Mas acho que assim que ele Pesquisar Os três negócios Do caminhãozinho Deve aparecer ela Bom Se eu achei por aqui Vou continuar Dando uma olhada Por aqui Eu gosto Com os começos De subnall Acho que é mega Tranquilo Que jogo bonito Que jogo de exploração Bacana Até que você encontra As monstruosidades Que te aguardam Nesse fundo do mar Aqui Aí você fala assim Caralho Porque eu comprei Esse jogo Eu achei que ia ser legal Que isso Ah, tablet de coral Esse aqui é o negócio Que ele me dava Para coletar No primeiro jogo Caralho 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 Fudeu 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 Eu devia ter Pegar planta 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 Não Por favor Não Oxigênio Não Sobe Não Eu não sobe De novo Tá tudo ficando escuro Nossa Cheguei na borda Deu tempo Caralho Gente Mesmo que eu tivesse Um reaper Atacar de mim Eu não ia parar De ir para a superfície Então Não adianta Mandar toda hora Mas eles vão Poder acordar Na pessoal do chat Esse lugar Vai muito fundo Cadê o negócio Que eu vi Inclusive De De resgate Falou que tinha pintado O negócio lá de resgate Não tô vendo nada Caralho Oxigênio é uma merda Pior que sem esse Motorzinho Para fazer O sea glide Inclusive Deixa eu Na verdade Ele Sem ele É muito ruim De você explorar Demora muito tempo Para descer Muito tempo Para subir No mar Vai todo o oxigênio Embora Até você chegar Onde você quer Aqui Acho que achei A segunda parte É Dois de três Falta um O inventário Está cheio Acho que ali Não Ali é pedra Para pegar Normal Eu vou continuar Andando nessa altura Aqui Que aí eu consigo Subir pelo menos Tempo às perfícies Já que eu achei Um fragmento Aqui Tá Tem uma luz Ali Com vida ativa Naquela região Ali Cara Esse jogo é muito bonito Vai tomar no cu Vai Ó Vida Tia É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ninho De macaco Do mar Fragmento De baía De veículos Portátil Um de três Daqui Acho que ela tinha Isso para escanear É boa Estamos caminhando A cada scan Que a gente acha De tecnologia É uma vitória Cadê O último fragmento Do Seaglide Inferno Tem como fazer bomba Calma A gente está jogando Battlefield Aqui Aqui Será que você quer escanear? Tomara que não Oh yeah Boy Olha lá Tem como fazer bomba Na morada Tem? Esse aí Tem Espera aí Cadê o Seaglide? Seaglide Aqui Bateria Lubrificante A gente faz com O que? Semente de algo De tempadeira Tá Tira esse Daqui Mas bem que deixa Vai Estou quase fazendo ele Só voltou a achar Uma paradinha De Que eu sempre esqueço O nome ali Aquela planta Amarelinha verde Sei lá Oxygen Tá Deixa eu guardar Umas paradas Aqui Principalmente Esse quartz Que eu não estou usando Esse minério de cobre Vou usar dois É um para cada bateria Fazer o fio de cobre Já estou com o fio de cobre Aqui guardado Faz outro fio de cobre Tá Tenho dois Negócio É preciso de Um minério de cobre Isso Um minério de cobre Ar de dois Um para cada bateria Do negócio ali Dois quarks Assinatura e sinalizador De ao terra Nossa Muito longe Tá Que mais Não é feitiçaria É tecnologia Tá Bateria Já estou aqui Com as duas coisas Preciso achar Agora Mais três Negócios Fazer duas Baterias Ok A parada está muito louca Cadê meus cocos Para plantar Não vai ter coca Estou no gelo Coco é a melhor comida Da história Vamos lá Em busca do que eu preciso Mano Muito bom Esse negócio De deixar as coisas na direita Eu lembro que eu tinha que ficar olhando Vinte e quatro horas As coisas que eu precisava Porque eu sempre esquecia Obviamente Agora De poder deixar do planta ali Nossa Maravilhoso Bom Já dá para pegar aqui Ah nem vem Macaco do mar Não Macaco malvado Olha o macaco Memória Memória de peixe Tem presente Agora tem dois macacos Me seguindo Socorro Agora só vai dar sucata É Opa Vai de veículos Falta só um negócio Esse aqui também Já foi dois Todo dia é isso bicho Nunca vi o ser humano Ter que respirar tanto Na vida Que que é isso aqui Cara é tipo É tipo aquelas gaiolas Para tubarão Tá ligado Oxigênio Vou subir no gelo Aqui para ler Uma macaco Se tiver de boa temperatura Dá licença galera Dá para subir mais um aí Opa Boa tarde família Tá de boa ficar aqui? O temperatório está descendo rápido Nossa Dá para ficar aqui nem fudendo O que que é isso aqui? Detector de minerais Que eu já tenho Até qual é a da jaula aqui? É Eu diria que alguma coisa Arrebentou a jaula Não sei vocês Mas eu diria que alguma coisa Arrebentou a jaula Não dá para pegar Se não tinha para escanear aqui Já foi Caramba frio Preciso voltar para Um pouquinho mais fundo Para achar esse item Que está faltando Agora é difícil Achar essa banhar Achei um bicho Que está fazendo barulho Que está ouvindo É isso aqui É um brutarão Mas o outro ali É muito maior que ele É aquele ali Parece grandinho Espera aí Deixa eu salvar ali Que eu quero ver aquela fera ali Ainda bem que eu vi ela Antes dela me ver Então vamos chegar perto da besta É ela mesmo que está fazendo barulho Não é um Leviathan Mas É o maior que a gente viu até agora Foi escala disso Caralho Que bicho bizarro Olá amiguinho Isso é bem barulhento Para o seu tamanho Posso escanear Na boa Caralho Caralho Ele é agressivo Ele é agressivo É um criptodilo Meu Deus As criptomoedas estão me atacando As criptomoedas estão me atacando Corra As criptomoedas Não Eu não quero investir em bitcoin Sai fora Meu Deus É muito claro esse jogo Nossa cara Vou ficar cego Deixa o criptodilo aí Eu já escaneei ele De volta ao meu objetivo Porque esse jogo aqui É fácil de desviar O foco Não tem como É muita coisa para explorar Eu vou ler Só preciso ficar Em um lugar seguro Para ler Não dá para ler No meio do mundo Se você veio Para perto de mim É que você quer essa comida Pronto Acho que tem um negócio Que eu escaneei Ali embaixo Oxigenei Meu amigo Seatruck Que boa Estamos bem Aqui de escaneamento Preciso de mais um Um desses Se a gente fizer Esse negócio Fechou Aqui Lógico Os três Que eu preciso Até mais Tem uma base Aqui embaixo Eu preciso ver A base Nossa Fudeu Eu vou morrer Não tem oxigênio Não tem oxigênio Aqui embaixo Oxigênio Morri Achei nem uma planta De oxigênio Ai meu caralho Ai meu caralho Eu tô oxigênio Merda Se eu morrer Eu perdi alguns Pertens Nossa Sendo que eu Estava me matando Para pegar Eu nem me importo O que eu perdi? O que eu perdi? Tá Vamos implementar Aqui O negócio Que eu fui buscar Ah O jogo Você tirou O justo Que eu fui buscar Velho Ah Mano Trolou Velho Nossa Aí Trolou Totalmente Velho Porra Bicho É Eu vou guardar As coisas Que eu peguei Na base É melhor Eu perdi Também o negócio Para fazer Lubrificante Ali Ah Voltar o save Não Eu tenho que Ver com as Consequências De ser Boom Guarda Isso Daqui Guarda Isso Guarda Isso Guarda Isso Guarda Isso Guarda Isso 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 E Matheus Eu vou ler Mag Calma aí Eu vou ler Tudo que tem Para ler Assim que Surgir O momento Por enquanto Eu tenho que ir lá Pegar os Negócios Que eu perdi Você vem Comigo Ah Precisa que ele Voltar no save Rapidinho A gente pega Vai Boa Tirando com uma Maco Ali Maco me dá licença que eu preciso pegar o item que eu perdi esse aqui Então foi um desse Leva dois só para garantir Muito útil Matheus Esse negócio de deixar ele sentar na tela Melhor coisa Essa base que eu explorei Pior que eu tinha achado uma base top Para escanear Só que eu não tinha nenhuma planta de oxigênio perto Eu tinha usado já que estava lá Com certeza estava lá O último negócio de baia de veículos Que eu precisava Aqui deve ter um negócio que eu estou procurando Aqui deve ter um negócio que eu estou procurando Aqui deve ter um negócio que eu estou procurando Opa Bala de nutrientes Não me importo se eu faço Aguinha Caralho Que porra bizarra isso aqui Eita, é venenoso É venenoso É venenoso? Parece venenoso Olha, eu adoraria dar uma olhada aqui Mas eu não tenho esperança com os sacos de jeito suficiente não Mas aguentei que eu volto aqui um dia A planta de ar está muito longe Tenho medo Deixa eu encher aqui Aí Resgatei o errado Que? Que diabo é esse aqui em baixo? Coral, peneira e radiante Não dá para tirar Nice Agora eu só preciso de mais um do Seatrunk lá Seatrunk Riais alga Deixa eu salvar Porque eu acho um negócio da Baía de Veículos Quero perder isso Eu sei que eu vou entrar em um Túnel aqui Que eu não vou conseguir sair tão cedo Mas eu vou sair por onde eu entrei Melhor Menos arriscado Não tem mais Planta de Oxigênio aqui não Vai, 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 vai Vai, vai, vai... Que sofrimento, meu Deus! Beleza, Donatus? Ah, dá para trocar os tanques né, vou pôr mais caixinha aqui, a gente está bem perto Temos que fazer já o caminhãozinho, então acho que nem compensa Eu já peguei isso aqui, mais um, mais umas paradas bizarras para escanear ali, mas deixa eu garantir o oxigênio aqui A neuna do gelo, já não esquecei isso O bicho tem que me congelar de novo O planeta é quente, assim como nós, tem as regiões que é gelo Embora seja só água o planeta, tem as regiões quentes Oh, armadilha de gravidades, que era para prender o Reaper De novo, baia de veículos, que eu já tenho Não aguento mais, não aguento mais Provavelmente vou fazer o caminhão e precisar de recursos pegos mais profundo E sem o ventilador não dá para pegar Provavelmente Por isso que o ventilador está na lista de fazer ali, eu só preciso achar as coisas para fazer a bater ali Que eu perdi, né Preciso de 3 negocinho daquele que está marcando como barra 2 Pegando 3 negocinho daquele eu consigo fazer o Seaglide Eu vou fazer o Seaglide e o detector de metais Tudo junto para voltar para a base E aí, reverendo, boa noite Ou boa tarde, eu estou acedendo Ah, boa noite Na barra de titânio eu acho difícil, velho Ah, se bem que barra de titânio é fácil de fazer Pelo menos no primeiro era 10 titânios Aí é fácil de pegar E esse peixe muito louco aqui, velho Simbionte Ah, é os que ficam seguindo o bicho que a gente leu lá, né Fica seguindo esse bicho grandão aí, titânio Mano, cadê o negócio, velho? Aqui onde eu vim da outra vez, aqui não tem Fazer o Venom, foda-se Se o Venom respirar embaixo da água eu aceito Tinho Tinho É, demoraria um pouquinho para esquentar tudo isso aqui Para derreter todas as celeiras aqui Só um pouquinho, só, só Ah, apareceu outro ali agora, 200 metros Sinalizador lançado Então eu acho que era por aqui Que eu tinha achado mais negócio Daquele que eu preciso Esse aqui é muito fundo pra ficar explorando Mano, esse bicho parece muito Um catulo gigantesco embaixo d'água Não tem como pensar outra coisa Esse aqui não parece uma alga nem fudendo Preciso do ventiladorzinho pra ir ali Como é que você está? Você roubou meus sonhos Mano, eu sinto que no lugar que eu estou aqui Não tem nada, deixa eu ir nessa direção aqui Que eu acho que eu estou andando em círculo foda Não dá pra ir naquele ali mais fundo Sem o ventiladorzinho não Ei Ufric, esse aqui é o Subnautica Jogo de sobrevivência no fundo do mar Eu joguei o primeiro já Tá tudo no YouTube lá E agora esse aqui é o segundo É, 100 metros a gente contra o Tubarão e o Crocodilo O famoso Cacodrilo Seaglide já tem Mas manda minério aí foda-se Oxigênio, oxigênio, oxigênio Mas que ódio meu A gente está perdendo qualquer outra coisa No inventário Que era mais fácil de achar Era o Crocodilo do Bitcoin mesmo Cadê as cavernas dessa merda, bicho As cavernas no raso que eu achei esse item Agora eu não acho mais Nossa, o diabo é aquele peixe que explode Tomara que ele não exista nesse bioma Oxigênio Tá chovendo granizo Parecia que tá chovendo granizo Aqui Por favor que tenha negócio Um, dois Mais um, mais um Preciso de mais um Tá, esse bioma tem Tá, calma nessa hora Deixa eu salvar aqui que eu peguei mais um, né Pra não cometer o erro de novo De morrer afogado Por besteira Ali só começa a matar as coisas quando a gente ganha a nossa Hulk Buster o planeta acho que é 4546 na verdade tá vamo lá eu preciso disso aí eu preciso disso preciso do açúcar de cobre e é isso tá aí a primeira coisa lubrificante bateria aí Seaglide top mapa incluído mapa acho que é novo não tinha mapa e o silicone que tá aqui pra fazer o negócio de metal cadê? detector de minerais tinha? o detector pode sniffar nossos materiais possivelmente te salvando centenas de horas de procurar top tá vamo guardar isso aqui deixa eu fazer uma água aqui com esse splatterfish que eu peguei ah entendeu agora a gente pode ir mais a fundo a barra de titanic é fácil fazer agora é 5 antes era 10 nada a inflação diminuiu no jogo tá deixa eu tirar esse negócio aqui que eu não vou fazer mais bateria e lubrificante tá temos água temos suprimentos pra fazer a viagem temos nosso seaglide como é que a gente vincula aqui 1 show de bola e outro negócio de minério vai pro 5 como é que funciona isso? selecionar próximo prédio de calcaio manéria de prata ouro o louco bicho muito top é realmente o negocinho lá que tinha da olha ele já faz o gps tá ligado? ele tipo é aquele negocinho que tinha na base só que portátil muito bom tá bom mesmo? ouviu falar do Warhammer Plusang? não vamos primeiro nesse qual que tá mais perto aqui? esse aqui ó 200 vamos nele não precisa de mapa porque a gente tá seguindo gps por enquanto tá talvez seria bom ter entregado alguma bateria mas vambora salvar né? bom estamos explorando pegar um pouquinho de ar antes de descer já estamos exatamente em cima do lugar ó o crypto o crypto deal tá aqui já velho opa deve tá bom essa barra de nutriente hein? a morte joga o trepadeira a morte joga o trepadeira ah isso aqui eu acho que é o negócio que a gente viu lá dos jogadores poderem ficar jogando coisa agora o tempo inteiro cilindro de O2 de alta capacidade muito bom calma eu tô escanhando coisas no desespero acho que é isso subiu, 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 subiu Oxygen serviu de streaming de animações do Warhammer Fantasy 40k sendo feito pela Guild Workshop ô louco aí sim vai falar da lore tudo? deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa aqui né velho o Warhammer Kills Bane infelizmente eu já ouvi falar assim ó acho que eu já escaneei acho que aqui eu já escaneei tudo velho tá vamos subir em direção ao outro escape pod agora vamos subir em direção ao outro escape pod agora temos um escape pod agora os conquers que já vi eu acho fica de boa hein o Crypto Deelo deixa eu salvar de novo né velho que eu não sei se estou indo para a minha morte, é muito provável, então a gente vai com calma. Opa, tínhamos um follow aí. Junior Bah, obrigado pelo follow, sou bem-vindo. Vixe, aqui eu estou na zona dos cacodrilo, hein, mano. Dá para subir aqui. Sinalizador, uuuuh. Água. Cafézinho, vamos fazer a máquina de café aqui, importante, não é mesmo? Lixeira. Já bebi sim, Junior, mas se quiser eu posso beber mais. Banco. Esse aqui não sei, não dá para escanear, esse aqui dá, holofote. Só um segundo, meu filho. Você pode ouvir isso, você está passando, se você sabe o que é bom para você, você vai sair da merda. E aí, vamos sair da merda. Challenge accepted. Pois eu tenho uma faca, eu quero ver você me impedir de avançar aqui. Nossa, tem essa planta até fora d'água. Melhor uma pele no caminho do que duas no rim, concordo? Com certeza, com certeza. Até beber água depois dessa, velho. Um lugarzinho bizarro, hein, velho. Favo de mel, por favor que isso aqui seja comestível, velho. Ah, não é, velho. Tem que ser comestível, falava de mel, velho. Como que não é? Mel. Estou seguindo as luzes. O que é isso aqui? Não dá para escanear. Ou dá? Lírio térmico. Estou louco, achei várias coisas aqui, velho. Que chove cristalino. O que é isso? Detectores minais que eu já tenho. Enfim, se você tiver aqui um... Uma base de veículo portátil. Eu estou precisando ou do negócio do Seatrack lá. O diabo é isso aqui, velho. Coloca o minério em cima. Segue o jogo. Espera um minuto. Eu saio por onde eu entreguei. Não, aqui é a outra saída. Parece que eu fiz para escanear aqui. Lotado de coisa para ler. Olha, eu estou fuçando tudo que eu consegui de sair daqui, porque... Para ter aparecido uma emissagem de volta falando que eu estou invadindo, tem coisa importante. Então eu estou fuçando tudo que eu consegui aqui, cada pixel. Vamos lá. Sem morrer, né? Pinguim, obviamente. Esse negócio aqui é a melhor invenção desse universo aqui. Sem essa plantinha aqui, velho. Nossa. É, eu voltei para o começo. Fiz a volta olímpica aqui. Como é que eu cheguei naquela antena ali, velho? Deixa eu ver se dá para fazer um parkour aqui. Arbusto e escova azul. Não dá para cortar ele. O chapéu deles na verdade é o bico, né? O bico deles fica para cima. É, acho que parkour não é uma opção aqui, gente. Ai, caralho. É, acho que é para cá. Agora como é que eu chego aqui? É o bico deles, pô. Isso. Nós de arbuza. Ô, para plantar? Se a gente descobrir como é que eles domestiquem o pinguim, com certeza faremos isso aí, gobo. Pera, nós de arbuza dá para comer? Vida 10. Comidas 15. H2O mais... Nossa, achei o coco desse mundo, velho. Hum, ó. Eu achei o coco desse mundo, galera. Estamos ricos. Olha, vou botar até o sinalizador aqui, velho, porque eu vou pegar esse merda para plantar depois. Cadê o sinalizador que eu achei? Como é que eu nomei isso aqui? Calma que eu não lembro como é que eu uso isso aqui não, velho. Aqui, eu vou digitar o nome. É... Como é que eu falava do negócio? Nós. Nós de arbusto. Tá lá. Para eu saber o que tem aqui para pegar a semente depois. Mano, eu acho que estou chegando na antena, velho. Não tenho certeza nem tanto. Enquanto mais eu subo parece que o mundo está acabando aqui. Está ficando vermelho o céu, velho. Poxa, mas está direito, velho. Está no chão. Está colocado. Ali, ó. Nós de arbusto. Caralho! Muito frio! Ah, mas eu não tenho outro aqui perto dele. Caralho, eu voltei para ver o que eu estava, mano. Eu não acho que estou chegando perto do lugar. Caralho. Canal boom total. É que o tripé ou não, ele aparece ali, velho. Está de boa. Estou perdido nessa ilha maldita. Estou perdido nessa ilha maldita. É precarioso. O que você quer dizer? Se você está dizendo a verdade, você está fora de sua mente. Se você está mentindo... Vai ser doido para pagar. Espera! Quem é você? Estou fora da minha terra. Estou fora da minha terra. Tendo perdido por barulho... Tendo perdido por cá. Tendo perdido por barulho.